Passo pelo local e eu me limpo no sangue de Jesus Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote Passo pelo local e eu me limpo no sangue de Jesus Entro no santuário como os pães e acende-se uma luz Entro no santíssimo e vejo o Cordeiro assentado como Deus E o meu caminho é de sacerdote Amém 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 Entro no santo e se vi, venho o Cordeiro assentado por Deus E o meu caminho é desacredor de amor E o meu caminho é desacredor de amor Entro no santo e se vi, venho o Cordeiro assentado por Deus E o meu caminho é desacredor de amor Amém 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 E o meu caminho é desacredor de amor Amém Amém Amém